Ass, dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum- Ela desce na onda da palha Ela sobe na onda do laço É putaria, é putaria pra expirar É putaria, é putaria pra expirar Eu vou descendo nos tarantos Subindo, vou nos tarantos Mexendo, vou nos tarantos Eu vou descendo nos tarantos Subindo, vou nos tarantos Mexendo, vou nos tarantos Nóis fode na onda do lança, nóis fode na onda da pança Que ela tiver carita, nóis aperta balãozada Nóis fode na onda do lança, nóis fode na onda da pança Que ela tiver carita, nóis aperta balãozada Esse é o DJ Doni, é o Tiborativa, o rei da sociedade Os cara fica puto com tudo que o bonde lança É putaria, é putaria pra aspirar Ela desce na onda da bala, ela sobe na onda do lança É putaria, é putaria pra aspirar É putaria, é putaria pra aspirar Eu vou descendo no talento, subindo, vou no talento Mexendo, vou no talento Eu vou descendo no talento, subindo, vou no talento Mexendo, vou no talento Nóis fode na onda do lança, nóis fode na onda da pança Nóis fode na onda do lança, nóis fode na onda da pança Que ela tiver carita, nóis aperta balãozada Nóis fode na onda do lança, nóis fode na onda da pança Nóis fode na onda do lança, nóis fode na onda da pança Que ela tiver carita, nóis aperta balãozada Esse é o DJ Doni, é o Tiborativa, o rei da sociedade Lom Five series Oını fodeja no talento É o Seis fodeja no talento Fodeja no talento puramente Preparam